E calma a vida Bom dia! A gente vai agora pra João Pessoa Que eu vou levar essas duas abençoadas Que estão faltando um simulado E Deus abençoe que esse simulado vocês passem Que senão não tem como viajar Amém! Vai dar tudo certo Esses aqui estão aprovados por média Não querem ir de jeito nenhum pra viagem Esse aqui não vai de avião Mas diz que possivelmente vai depois Tá tudo muito confuso, né? Daqui a pouco eu vou explicar a vocês Eu recebi um convite Pra Rio de Janeiro E também tem a agenda minha Que eu consegui conciliar com esse meu convite E aí eu vou trabalhar E aproveitar Aceitar o convite Vocês vão ver lá como vai ser meu cronograma Minha agenda E aí eu queria levar todas as crias Mas eu não quero ir Já cansei Até aí Katelyn me pediram regalias aqui em casa Porque disse que não suporta Camila Opa, amor Maquiagem Deixa eu ver o que mais Farmácia Isso aí comigo tu sabe que rola, né? Eu sei Mas eu não fui a escolhida não Que mentira Escolhida de que? Porque disseram que só vai a outra Que outra? Vai o Broto E a Lopes, querida Que eles nem vão Deixa eu mentir, Renata Olha o que vai pra viajar aqui, ó Me deu o celular Não É minha bolsa Cuidado, viu? É meu tesouro Porque do lado as pessoas ficam pegando o número dela Ficam mandando mensagem Ela vem Bom dia 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 Até logo Viu, filha Que mala Tu fez mala? Fechar a mala e bora Então fique Se for bora Se for bora O carro tá todo sujo Hã? Pode Todo mundo acordando Entendendo nada Minha De casa, viu? Calma, Irene Euro, chega já Euro, vai só me deixar lá E vem pra cá Juízo, viu? Um cheiro Olha aí Um cheiro Ai, porra dele E não sabia que minha Completa no mesmo Mesmo de que eu Que eu Dia 9 de setembro Olha, Rina, Renata Renata, mano Tá, mano Vai avisar tanto Celular Menina fica bebendo vinho Ela vai querer acerar Eu já sei o que é Tudo que eu não deixo Ela vai querer fazer Rojão Simbora Pra liberar tudo não Pra liberar tudo O povo não Não tu vai querer não Sabe que Não, amor Não passa o por mais Não é melhor assim Tô falando só de vocês Não, meu amor Eu não consigo Ser uma pessoa assim Eu consigo Ai, você vai dar ou não, né? Oxi Eu sei que tu sabe Que eu pego Então, minha madrinha A avó vai contigo não Minha gente De um tempo pra cá Minhas amigas Estão só Só Jesus na misericórdia Amigas Quando vê esses stories Saibam que eu amo muito vocês Mas, infelizmente Eu vou ter que, né? Mudar um pouquinho O meu jeito Com vossas senhorias Porque As amigas que eu conheci Há um tempo atrás Né? Ah, tô falando em relação Aqui As dedicações Minhas amigas eram muito dedicadas Todas eram um conjuntão Mas agora estão na linha Só marcha o telefone Marcha o telefone Festa Marcha o telefone A amizade influencia Não sei, gente Eu tava indo nessas beiras E nem elas E sua mãe é casada E sua mãe de família Tô jogando a culpa pra mim Tô jogando a culpa pra ela Sendo que quem era pior Eu vou ser Fala com vocês, amigas Daqui a pouco eu volto A gente mudou Agora vamos para essa turnê É isso aí Ela é muito Engano Em um minuto Paradazinha de leve no posto Pegar uma besteirinha Agora começou a mulher Que não Num lugar perfeito Saí de casa Tô longe dos carregos Sonhei que eu tava No lugar legal Meu coração tava pulando De alegria Tô longe de casa Descarrego Agora tô feliz Ai, meu Deus Comprar o xarope, viu? A gente já veio pra pegar umas besteirinhas Só que aqui tem um franguinho Cozinhado Aí tem comida fresquinha Um, dois, três Ai, ai Bora, bora Bora pra nós Verdura na maioria Mentira Obrigado, meu amor Ei, primeira mãe Vamos parar ainda Vou mostrar o povo Aqui desse Instagram Comer as comidas aqui Da Paraíba Eu tô de propósito Não posso comer carne vermelha Nem arroz, nem feijão Nem macarrão Nem refrigerante Mostra aí Um arrozinho Um macarrãozinho Um cuscuzinho Uma galinhazinha Verdura na maionese Não quero estresse com ninguém Quero nada, gente Comida boa, né não? Muito boa Uma delícia Vou dar um a mais A tia quando for embora Ela realizou meu desejo Eu tô comendo frango Mas tá um frango diferente Tô comendo frango Já faz um monte do dia E uma verde do dia Mas aqui dá pra ver Que foi com amor, viu? Aí no final Fazer assim, no final Cada um de vocês Dá sem conta a ela Fora a conta, viu? Aí eu dou sem conta Pra cada um E cada um dá sem conta a ela Do presente Fechou? Cada um com seu prato de arroz De feijão De verdura De um franguinho De um suquinho Refrigerando a vizinho Porque isso aqui na minha terra Chama a fatura Eu digo que o farsa Diz o que? Tura De um suquinho Ela tá com medo na boca Opa papai Oi Agora eu vou separar No 100 conto de cada um de vocês Camila É uma linha bem fina Eita Tira o elástico Depois dá conta Primeiro vocês pagam a conta Depois vocês dão um por fora Vê quanto deu a conta Quem vai lá É o teu e depois o meu Depois o meu, obrigado Aí eu achei que deu o que Um e 100 conto? 200 200 É Mais 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 Dois Desça 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 Feliz Natal Mas não tem explicação não E tava bem tratado Fez o suco Porque amanhã A gente vai viajar Olha Olha onde é que eu tô Simplesmente Aquela Ai meu Deus Eu quero ver Não siga Não siga as cafones da outra né Minha foto Eu sou a rainha Eu sou a rainha Eu sou a rainha Eu sou a rainha É Camila Vamos deixar né Cada um tem o seu momento gente Quando for o momento dele Se ele fizer alguma coisa com você Você vai e faz também O negócio era perdoar Já foi 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 Sempre isso Ai Deus Vamos né Deixa a mulher chegar na sala Tá aí Já foi Pra mim agora Aniversário já comeu bem Eu deixei um pra ele Olha Leva uma pra ele Ele vai amar Tu queria né A cirurgia vai só adiando Essa cirurgia Doutor Eu tô tentando Que essa cirurgia sai desse ano Eu não queria ainda Mas é porque eu fui Pô não tem que ser nada pra fazer Eu quero comer Mas aí Somos duas amiga Ai meu Deus Vai ser melhor Sério Então era pra ter feito a cirurgia Era passar o Natal toda limpada Mas não escuta ninguém Três meses já que ela vai ter feito Ela vai chegar o outro ano Então A única chance agora É pro carnaval Depois esquecer Vai começar as aulas Era Dá tempo Com a aniversário da Aninha Mas tem que parar Hoje Vai foca É sério Foca rara dá tempo Dá pra fazer a cirurgia Sabe que dia Dia 3 de janeiro Já pensou Já pensou É porque as férias até dia 20 A rara não pode já começar o ano né Aí a rara vai fazer o que Dia 3 fazer a cirurgia Se recuperava Até dia 18 Dia 19 Já ia amarrar a tona Vou levar a escola Olha pro espelho Não vai ter resultado nenhum Ela para de comer meia hora Ela quer ver Que ela É igual eu Então não tem como olhar pro espelho Aí eu não vejo o resultado Aí eu Ai não vou comer Aí Peraí Complicado Assim é complicado demais Aí eu falei Faz um mês que eu escuto isso Hoje é o último dia Segunda-feira eu vou entrar pra dieta Segunda-feira eu sei o que Hoje é o último dia Mas ninguém veio comendo Ah agora pro segundo vestido Aí Não, pro segundo Isso aqui eu vou explicar ao povo depois Essa é a mãe maluca que tu quer fazer Tu não é voar agora Tu já quer Pode ser que pro casamento esteja Não sei, crescido Ou vai fazer mais algum procedimento Ou mudou a estética Não sei, alguma coisa Mas vigi, vigi de casamento agora Só pra provar, pra eu ver Pra eu sentir a sensação, como é Vai, Daniela, veste Ô, 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 Rinal O que foi? Tá chamando a atenção, né, Camila? Tá me ajudar? Tu não quer? Tô comendo Quer o Brasil? Eita Tá ajudando Tá ajudando Tá ajudando Tá ajudando Quando bota os flechas Ele quer ser só a durona Tava toda chorando aqui Que eu postei uma fotinha com ela Uma vez que eu vestiou com classe baixa Na festa de 15 anos Para tem, abre Maria E agora na vez 18 É lá mais, né A classe mais alta Viver tudo que eu puder viver Com vocês de bom Que eu tenho Eu quero que vocês tenham Ah, mãe, não é minha filha? É, eu falo fazer uma festa de 15 anos Mas eu ia ficar tão bonita no vestido Ai, não Já tive uma ideia Tava aquele vestido que ela chama Metade de paletói Metade de vestido Eu ia fazer uma festa Se não acreditam Aí depois que eu comecei A colocar meu aniversário Para a proposta de Deus Ai, de Deus Já sei, hein Nós faz chover E não pode ser um dia Para o seu aniversário Tem assim, ó É o aniversário da Ítalo Mas nós pode fazer Vem de ser Uma festa de surpresa para você Ai, leva um vestido Para me usar Entendeu? Isso, a nossa festa de surpresa Cheguei agora para comer Eu nem avisei a ninguém Que eu ia sair Sai e corri de lá Oxe Achei que ia para o nosso país Lá E não ia levar a gente Duvida Como que tu São do Rio São do Rio de Janeiro Correndo para a João Pessoa Me pegaram no pulo Ai, querendo comer para o Rio Claro E como é que você chega Tão rápido Eu também não sei não Ai, a gente arruma carro rápido A gente arruma lugar Para ficar rápido Por isso que eu digo Carregadinha 01 Minha filha Não dá não Nem foi nada Ela estava vindo na nossa escola Não sei não Como foi isso Já cheguei Estou aqui no No sol Atambaú Já está hospedada Já Você está aí A comer A merendar Não, a merendar A jantar Parou Parou os dois Olha O teu víctor Gente, vamos comer em paz Vamos, gente Estou aqui na minha comida Um clima caótico Como de costume Um franguinho Daniele, com as mãos Daniele Vou pegar aqui meu frango Eu falo já com vocês De novo Ela está de química Tem dois sucos E o meu gato Derramando o té Mas tem o suco aí no ar Ela quer pegar o meu suco Tem outro suco aí, gente Menina, foi pedido Quatro jarra Tem jarra para todo mundo Jarra Dá aí O que? Té Coisa bonita Cada um com o seu pratão Com o seu franguinho Sua picanha Seu suquinho Seu refrigerante Mas não Tem hora que tu faz Tem hora que tu não faz Tem muita não Tá, vamos fazer um para a Tura Tá, eu lanço o parabéns E depois o Tura Bem pra você Gente, não tá ideia Nessa data Querida Eu tenho que fazer isso o que? Tura Tá bom Mulher Estou assim Estou me vendo, Taya Repito de novo Eu não repiquei Eu botei uma santa Essa cirurgia é só no São João, doutor Glauco Eu tô desistindo Eu lavo a minha mão, doutor Glauco Ele retalha a minha vida toda Dá, meu filho Ai, filha Que vai dar fã Acompanhar o pedido De duas minhas férias É, babado É, eu tô de que Deus dá assim Ah, meu amor Já, já Ah, eu não Tira o cabelo do meio Té, zero, zero, paciência Não aguento não Olha o de lado Ai, fica reto Falta o reto, amor E não, não Cheguei em casa Cheguei na casa dela Cadê a bonita? Sempre paguei pra casa dela de novo Vamos invadir um pouquinho mais a casa dela A casa minha E deles também, né? Porque a minha é deles Só ano que vem A gente só vai inaugurar ano que vem Olha, que bonitinho Chegou aqui o condomínio Meu Deus Olha o teu lado Olha o teu lado Ai, ficou bonito Ficou mesmo? Ai, meu Deus Olha o que é isso Ficou lindo Ai, de LED Ficou bom Essa ideia Ficou? Amar as coisas da rua, né? Mas agora a sua casa não decorou nada, né? É o que? Ai, que linda a rua Mas tua casa Já me conta Olha que a gente está coisada Tá bonitinha Não Botei uma árvore na sala Tá ótimo Vou estar caixando no lugar, meu amor Tá bom, tá bom Eu nem ia botar Foi ele que botou uma árvorezinha lá É, verdade Ó, também acabou o negócio Tem pelo condomínio aqui, ó Tá fojado É, tem medo que é o condomínio inteiro Seja bem-vindo à minha casa, meu amor Olha, a gente aqui já está E botou um monte de coisa Quando a gente saiu Eu mandei consertar tudo Vou ter mais coisa Vou botar mais coisa E esse lustre Só que assim O que eu tinha combinado com o euro Era que seriam só detalhes básicos Né? Esse lustre Eu estava com o ciúme da mulher O euro tirou da casa Que eu disse que ia ser Tem uma casa minha aqui Deixa eu mostrar a linha Que eu até escrevi Postei foto no feed Dizendo que em 2024 Ia ser lá Não foi Esse lustre era para colocar lá Quando eu reformasse a casa Mas o que é meu é deles Então tá bom Tá impecável Vale o quê? É, amor Meu orçamento O orçamento chegou para mim Tá um absurdo Que era para quando o bebê Você tem privacidade Mas aí Quando vocês bebem Vocês tem Quem bebe, né? Tem cor de natal E o amor Ficou perfeito, viu? Perfeito Meu Deus Esse é antigo Alguns aí é antigo Já Esse é antigo, é? É E esse? Caraca, essa foto Esse aqui dá pra você colocar onde, Daniel? Lá na tua casa No teu quarto Vou deixar aqui Não, meu amor Aqui não tem como ficar Não, aqui não Eu errei Tem que ir lá pra sua casa Eu errei Vai pra casa de 2025 Tá um chique, né? Tá um chique, né? Cada um Manda assim Da casa Eu quero só um sofá Eu, né? Do perfeito Que a gente mantém assim No pouco tempo que a gente for ficar Vem, meu quarto Tá bom? Pra quem não conhece Aqui é a casa que eu dei a Camilinha Porque eu nem moro aqui Trocou o espelho? Trocou Trocou Isso aqui é de Dani Descata as coisas Mas a câmera não pediu não Vai tirar a mão Mas eu não vou também aqui Eu vou dormir no espaço É, vou dar a mão Tá embaixo do emprego, viu? É Ai, ligar o ar Nem gosto de assistir TV Mas hoje É o que meu corpo pede Sabe? Tantos dias de Eu ia ficar aí, eu não Ai, eu tô nervoso Descanto Vem aqui naquele canto então Gente, você tá implicando comigo O caminho todo aí já Entra aí, Italo Porque tu não fala a verdade Ai, eu tô sem força Puxa aqui Quete Tá de propósito Fica encrencando com a pessoa Vem, com o outro Vocês conheceram, né? Vocês conheceram, Italo, né? Preciso nem dizer Deus abençoe o coração do seu Deus abençoe a vida desse homem Ai, eu vou tirar esses negócios Acabou Este, mano Agora eu vou tomar um banho Prêmio no meu banheiro No meu quarto Que a pouco eu volto Outra pessoa Renovada, entendeu? Bem linda pra vocês E é isso aí Vai fazer o cabelo hoje? Que? Vai fazer o cabelo? Que cabelo? Vai colocar um mega Fazer alguma coisa Eu tô perguntando Por que tu falou Que eu ia voltar a renovar Eu tô muito engraçado Eu tô amorista, né? KKKK KKKK Jota KKKK KKKK Amo vocês dois Ele gosta de encrencar Com nós dois, né? É É babado, minha filha Gente, não pode nem E eu tô nem E eu tô nem